Gente, hoje a Avenida Parque Águas Claras vai ser interditada e o trânsito na via é modificado pelo DETRAN das 8 da manhã até as 6 da tarde. Qual o motivo? Vamos descobrir agora? Fala aí, Cartaxi, é só hoje mesmo? Vamos saber com quem decide. Aqui do meu lado, Wesley Cavalcante, coordenador de policiamento do DETRAN, já tem uma novidade, viu, Neila? O DETRAN conversou com a CAESB para tentar minimizar ainda mais o impacto para os moradores aqui da região. A interdição vai começar um pouquinho mais tarde, né, Wesley? Bom dia a todos. Realmente, em comum acordo com a CAESB, a gente decidiu realizar o fechamento a partir das 9, né? As pessoas já foram para trabalhar, o impacto é menor, menos transtornos e o fechamento vai ser aqui nessa via Parque Águas Claras, iniciando na Uniplan e indo até a Rua 26 Norte. O pessoal que está acompanhando a gente não sabe, a Uniplan, no caso, já ali na Castanheira subindo, né? Já interdita a partir da Castanheira para ninguém entrar para cá. Isso, a Uniplan ali é quase na Castanheiras, né? Para quem de Águas Claras é a Uniplan, entrada principal do Parque de Águas Claras e até a 26 Norte. A gente orienta os condutores para evitar essas adjacências dessa área que vai estar isolada e utilizar Castanheiras e Araucárias para poder se deslocar. O impacto maior, Neila, vai ser para quem mora nesses prédios aqui atrás, Ricardinho. Mostra ali para a gente do outro lado, perto dos quiosques, porque o trânsito naquele ponto ali vai ser desviado também. Só que o que é que vai acontecer? O Wesley já explicou para a gente, vão ser dois bloqueios diferentes desse lado, né? Um lá na frente e como é que vai funcionar? Explica para a gente o quanto o Ricardo está mostrando. Então, a partir da rua 26 Norte, que é um pouquinho mais acima, vai ter um bloqueio parcial, onde só os moradores vão poder passar. E a partir daquele ponto mais acima ali, onde vocês estão mostrando, perto do quiosque, vai ser um bloqueio completo da via. Perfeito, Wesley, muito obrigado, viu? E agora eu vou mostrar para você de casa o motivo da interdição. Está vendo esse monte de cano aqui do lado? Olha lá, já estão posicionados ali. A Caesb vai precisar cavar aqui na pista para enterrar esses canos e substituí-los. Ou melhor, substituí-los que já estão embaixo. Eles vão trocar a rede antiga de captação de esgoto por um material mais novo. Vocês lembram aquele incidente que aconteceu lá no setor policial, Neila? Quando a rede de esgoto cedeu, afundou, fez um buracão danado? Pois é, naquela época lá, aquele duto que está ali embaixo, ele é de concreto. E os gases do esgoto acabaram corroendo aquele concreto e provocando o afundamento da via. A Caesb, desde então, começou a substituir gradativamente redes de esgoto em todo o Distrito Federal por um material mais resistente a esse tipo de desgaste. No caso aqui, olha só, dá para a gente ver um PVC mais grosso. Ele é feito especificamente para resistir a esses gases gerados pelo esgoto. Então, a chance de que aconteça o afundamento praticamente desaparece. É uma interdição que, se tudo der certo, Neila, deve terminar aí até o final de semana. Se Deus quiser, não tiver nenhuma intercorrência, se tudo for direitinho, no mais tardar até sexta-feira, tudo liberado por aqui, viu? Tá certo, obrigada. A gente segue acompanhando. E você que mora em Águas Claras, se quiser ajudar a gente com essa notícia, informando o andamento dessa obra, a gente está aqui para receber sua mensagem também. 99-601-8888. A visão e o ponto de vista do morador que trafega por aí todos os dias é importante para a gente trazer essa notícia completa. Cartacho, obrigada pela informação. Então, fiquem ligados que a partir de nove horas começa a interdição.